Todos aqueles oito filhotinhos, aqui ó, todos eles vivinhos, saudáveis, com remédio de vermes a dia. Já foram vacinados ontem, todos com olhos azuis e a mãe preta é aquela lá em cima. Já estão disponíveis para adoção, esses bebês lindos aqui, ó, todos eles, todos os oito. E a mãe lá atrás só olhando.